no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando a presença, se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo, nesse momento, a presidência para o deputado Dalmo Ribeiro, por ser um projeto de minha autoria. Perfeitamente, senhor presidente. Recebo a presidência de vossa excelência. Vamos colocar em discussão e votação, ou parecer sobre a proposição sujeita à apreciação. Vamos chamar o projeto de lei 3.021, primeiro turno, define os limites e amplia o monumento material estadual da Serra da Moeda e das outras providências, de autoria de vossa excelência, deputado Tiago Cota. Na reunião passada, como relator, fizemos a distribuição do avulso. Em decorrência disso, vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente. A palavra vossa excelência. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui a minha preocupação profunda com esse projeto, manifestar, em primeiro lugar, o meu mais profundo respeito a todos os deputados que estão aqui nessa noite e, de forma especial, ao deputado Tiago Cota, autor do projeto, e a vossa excelência, que é nosso relator, relator dessa proposta que é discutida nesse momento. Contudo, presidente, quero também deixar claro que, nesses últimos dias, desde ontem, eu fui exaustivamente procurado por pessoas da cidade de Moeda e por pessoas que têm militância na causa da mineração. Já disse, por diversas vezes na Assembleia, a minha origem é de Itabira. Itabira é uma cidade que convive há oito décadas diariamente com a mineração. Nós somos o berço da mineração, digo isso com muito orgulho, o berço da mineração do minério de ferro no Brasil, por ser a cidade-mãe da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce. E, vindo de Itabira, eu não poderia deixar de me sensibilizar com as questões que foram levantadas durante a tramitação, nesses últimos dias, como eu disse, pelos moradores da Serra da Moeda. São questões, perdão, pelos moradores do município de Moeda e, portanto, do impacto que esse projeto pode ter em relação ao Monumento Natural Estadual Serra da Moeda. Em primeiro lugar, o impacto paisagístico da própria serra. Eu confesso que o projeto é um projeto extenso e que eu não tenho análise pormenorizada dele, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a questão paisagística e, portanto, do turismo, de todas as atrações que a serra tem. Mas, além disso, e, sobretudo, me preocupa fortemente a questão da reserva hídrica, a questão hídrica, da segurança hídrica da capital e dos municípios que dependem dessa serra. Por isso, eu entendo que um projeto com esse impacto, ele precisaria ser antecedido por uma audiência pública. Seria uma oportunidade, presidente, de convidar todos os moradores, convidar aqueles que têm interesse também de fazer uso comercial da serra, daqueles que utilizam a serra através do seu potencial turístico, ouvir os especialistas em relação à questão da segurança hídrica de Belo Horizonte e de toda a região metropolitana. E eu senti falta disso durante a discussão do projeto que está em votação. Quero aqui dizer e compartilhar um pouco da angústia que nós vivemos hoje no município de Itabira. Nós estamos lá há alguns meses vivenciando um problema crônico de água numa cidade que é cabeceira, que está no alto da Serra do Espinhaço, que tem lá várias nascentes de rios e que produz no seu território muito mais água do que o próprio município consome. No entanto, quando chega na época da seca, nos meses de agosto, nos meses de setembro, a população de Itabira recebe na sua água, na sua torneira, uma água barrenta, uma água que já foi, inclusive, declarada imprópria para consumo, fruto da atividade da mineração, das barragens e da forma como isso foi acontecendo ao longo da história. É claro que nós não podemos voltar na história e reconstruir isso, mas nós precisamos de compreender o que aconteceu no passado e, como responsabilidade desse parlamento, evitar que nós tenhamos outras situações dessas no futuro. Eu digo isso com muita preocupação, compartilho aqui de novo o município de Itabira, o exemplo, porque é onde eu conheço a realidade. Nós estamos lá, nesse momento, assinando um TAC entre Vale, Ministério Público e Prefeitura para poder fazer a transposição da água do Rio Tanque para abastecer o município. É mais ou menos assim, o município de Itabira consome cerca de 477 litros de água por segundo, a população e a indústria da mineração é um gasto dobro. Além disso, nós temos toda a questão das barragens que cercam o município e que também nos assolam. Então, quando estamos diante de um tema dessa relevância, quando eu sou procurado pelos moradores do município de Moeda, que manifestam a sua preocupação, e é uma preocupação justa, em relação a esse projeto, eu, sinceramente, compreendo que seria fundamental a abertura de um espaço de discussão prévia. Eu tive a oportunidade, não sei se os autos do projeto estão aqui, se eu posso ter acesso a ele, eu tive a oportunidade hoje de participar mais cedo da reunião, como na condição de ouvinte, eu não sou membro titular, obrigado, viu? Eu tive a oportunidade de participar mais cedo na reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, e avaliar aqui. E naquela ocasião também, a deputada Beatriz Serqueira, que estava presente, me mostrou já decisões judiciais, um acordo firmado com o Ministério Público, em relação exatamente à Serra da Moeda. E, para o meu espanto, um dos documentos aqui, que embasam o projeto, é exatamente um relatório técnico, assinado pela Gerdau, pela Assominas, que faz uma avaliação socioambiental da proposta de alteração dos limites da serra. Eu compreendo que a mineração, ela precisa de acontecer no Estado, eu compreendo que são empresas importantes, geradoras de imposto e de empregos no Estado de Minas Gerais, mas eu compreendo também que nós, no meu entendimento, como eu disse aqui, reitero, todo o respeito que tem pelos deputados dessa Assembleia Legislativa, mas eu entendo que não é o melhor caminho nós nos basearmos em um relatório assinado por uma empresa privada, que, obviamente, tem o interesse dela nessa ampliação e também, não apenas na ampliação, porque tem uma parte da ampliação, mas tem também uma parte que nós retiramos uma área da proteção e é exatamente nessa redefinição dos limites que nós temos o grande óbvio, que é o grande questionamento por parte da comunidade. Então, eu, nesse momento, uso a minha voz para replicar uma angústia que eu percebi na voz dos moradores do município de Moeda que também desejam que essa seja uma discussão mais profunda, que desejam que a Assembleia Legislativa dê a eles a oportunidade de se manifestar. E, infelizmente, o projeto tem caminhado num ritmo mais acelerado do que o normal dentro da nossa Casa Legislativa. E é exatamente por isso que eu manifesto aqui o meu voto contrário ao projeto, mais uma vez, com todo o respeito que tem ao relatório que foi apresentado e ao projeto de vossa excelência, mas eu não poderia deixar de manifestar o meu voto contrário. Confesso novamente, não conheço detalhadamente os projetos e tampouco o parque cujo limite será ampliado, o Monumento Natural. Mas eu me apoio aqui, sobretudo, nas vozes dos moradores do município de Moeda, que nos procurou, que me procurou especificamente, e na voz, e aí é a minha grande motivação, na voz dos milhares de itabiranos, nos milhares de moradores da minha região, que é uma região mineradora, assim como é Mariana, Itabira, Varão de Cocais, São Gonçalo, Santa Bárbara, Rípera Sicaba, municípios que eu tenho uma presença diária, cotidiana, e que eu conheço a dificuldade. Só para finalizar aqui, ainda hoje, no jornal Diário de Itabira, de hoje, dessa data, quer dizer, quase virando o dia, nós já estamos chegando próximo à meia-noite, ainda hoje, na capa do jornal, o jornal compartilhando a angústia de centenas de famílias que serão desalojadas de suas casas em virtude da ação da mineração. Algo que já é corriqueiro para quem vive numa cidade que fica dentro da mina, porque essa é a realidade de Itabira. Itabira é uma cidade que está dentro da mina. E eu conheço bem a área onde vai ser feita essa remoção das famílias. É uma área que, há muitos anos atrás, era um campo. As pessoas iam lá, tinha uma lagoa, tinha um campo de futebol, tinha quase uma floresta, e a Vale veio, veio, vindo para essa área, construiu lá uma barragem, e hoje as casas ficam abaixo da barragem. Então, as pessoas se sentem ameaçadas, como eu disse aqui, porque nós não tivemos a oportunidade de, no passado, planejar a mineração que deveria ser feita na cidade. Ela começou na década de 40, sem o planejamento devido, e a cidade cresceu ao lado, praticamente dentro da mina. A mina veio colada na cidade. Nós temos muitos casos lá de pessoas que são exatamente vizinhas das barragens e sentem ameaçadas todos os dias. E é em nome dessas pessoas, dessas pessoas que vivem essa realidade no dia a dia de Itabira, e das pessoas que, por uma razão, também sentem essa mesma dificuldade, e carecem, e procuraram o Parlamento, pedindo a interferência dos deputados mineiros, que eu voto contrário ao andamento desse projeto, por entender, não em relação tanto ao mérito, mas para entender que nós realmente precisamos de uma discussão mais profunda antes de dar sequência. Então, manifesta aqui, presidente, já encaminhando também o meu voto, a minha contrariedade ao PL 3.300, e, mais uma vez aqui, manifestando também todo o meu respeito aos deputados que estão presentes aqui, e de modo especial, a V. Exª como relator e ao nosso presidente como autor da proposição. Muito obrigado, V. Exª. A presidência continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que estão de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Registre-se o voto contrário do deputado Bernardo Mucida. Está aprovado o parecer. Assim sendo, devolvo a presidência ao ilustre presidente Tiago Cota. Agradecer e parabenizar pelo relatório, nosso vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro. Peço a suspensão para entendimentos por cinco minutinhos da comissão. ...extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 18 de novembro de 2021, às 10 horas, às 14 horas e às 18 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 3.300 de 2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.